CIRCO DIGITAL Esconde segredos em sua proeza Circo digital, palco de ilusão Onde a realidade se perde em confusão Seis almas presas em busca de redenção Num mundo virtual sem a mínima proteção Jaques, o palhaço, chora por dentro Um passado que o prende a um tormento O ganglio contorcionista busca a perfeição Em uma obsessão que o leva à perdição Circo digital, palco de ilusão Onde a realidade se perde em confusão Seis almas presas em busca de redenção Num mundo virtual sem a mínima proteção No mundo virtual sem a mínima proteção No mundo virtual sem a mínima proteção Música Música